Sim, o Santa também traz como destaque o caso Venezuela. A OAB repudia uma prisão planejada, entre aspas, inclusive, né, faz parte da declaração da ordem em sua nota, em seu posicionamento. A entidade pede a apuração das responsabilidades. Pois é, a gente viu ali justamente isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, divulgou uma nota repudiando o plano de prisão do ativista brasileiro lá na Venezuela, um assunto que a gente vem acompanhando de perto nos últimos dias. Patrícia, mais de perto ainda, né, tem mais informações pra gente, né, sobre esse posicionamento, inclusive, da Ordem. E aí, Patrícia? Então, Faraca, é claro que a OAB fez uma grande crítica a esse pronunciamento do Jonathan, que disse que ele provocou a própria prisão. Como a gente mostrou aqui no Bom Dia, a OAB, de Balneário Camboriú, se mobilizou, mobilizou advogados e autoridades, tanto do Brasil quanto da Venezuela, pela soltura do Jonathan. Então, é claro, ficou muito surpresa, a entidade ficou muito surpresa com essa divulgação do vídeo dele, dizendo que a prisão foi planejada por ele mesmo. Eu vou ler aqui alguns trechos dessa nota emitida ontem pela OAB. A OAB disse que é mais que desprezível. Classificamos essa atitude como egoísta, vaidosa, irresponsável, desnecessária e desrespeitosa. Classificamos como inadmissível que alguém, seja quem for, proporcionalmente, haja no sentido de agravar uma crise diplomática já existente. E olha só, a nota também diz que a OAB não acredita que uma mentira seja possível, que a partir de uma mentira seja possível nascer algo capaz de fazer o bem às pessoas. E mais que isso, não acreditamos, diz a OAB, que alguém que seja capaz de tamanha irresponsabilidade tenha condições de cuidar de quem quer que seja. Nessa nota, a OAB também pede uma investigação para que sejam apuradas as responsabilidades sobre essa atitude do Jonathan. E também lembrando, como a gente falou ontem, nós procuramos o Itamaraty para questionar quais foram os gastos que o governo federal teve com essa negociação, mas o Itamaraty disse que não vai se pronunciar sobre isso. E o Jonathan fará que Mariana segue nas redes sociais falando que foi importante a prisão dele para mostrar para as pessoas de todo o mundo os problemas que a Venezuela tem. Que era o objetivo dele, né? Ele disse que queria ser preso para chamar a atenção para os problemas que a Venezuela está enfrentando, principalmente em relação às dificuldades com as crianças. E é com vocês aí em Florianópolis. É, o problema, né, Patrícia e Mariana, lamentável, como a Mari falou, que ele pensou só nisso, né? Ele pensou só nisso. Quantas autoridades envolvidas, quanta preocupação, tanto é que a gente vinha divulgando o caso, né? Dia após dia, tinha alguma pecinha que não estava encaixando muito. Ainda assim, né, a gente vinha acompanhando, estava se dando crédito, porque de fato parecia que estava acontecendo, até as autoridades brasileiras também, né? Claro, não, e é engraçado porque o ponto de vista dele é como se não houvesse, né, a mídia, como se a gente não soubesse a situação que a Venezuela está passando, né, Patrícia? Simplesmente não pensou nos reflexos disso. É, exatamente, essa nota, inclusive, inclui a imprensa, por exemplo, né, entre as vítimas dessa mentira, porque a gente acabou noticiando aqui várias informações que ele passou e que no final ele mesmo disse que não eram verdades, né? Para ser curto e grosso, né, foi uma infeliz molecagem, diga-se de passagem, aliás, uma grave molecagem. Obrigado, Patrícia, pelas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, né, tem mais assunto aqui ao longo do Bom Dia, é isso, né? É, daqui a pouquinho eu volto. E aí